O canal do Tchau vai ouvir agora a repórter Lívia Torres. É a primeira vez que ela participa de um podcast exclusivo, hein? Que responsabilidade, prazer em estar com você aqui. Oi, Tchau. Prazer foi meu pelo seu convite, por me receber aqui no teu podcast. A gente que foi companheiro de redação de tantas corridas juntos. Tantas jornadas. Muitas jornadas na rua. É um prazer estar aqui contigo. Ok. O prazer é meu também. E o prazer maior é que o canal do Tchau tem o patrocínio da Volts Elevadores. A empresa que mais sobe em Niterói. Somos a Volts Elevadores. A empresa que mais sobe em Niterói. Ligue e comprove. Lívia, e agora? O que você tá fazendo da vida, minha amiga? Pois é, Tchau. O que eu tô fazendo da vida? Eu ouço muito isso. Principalmente em rede social. Cadê você? As pessoas... Cadê você na televisão? Olha, depois de sair da Globo, acho que agora datou um novo momento. Foram 15 anos dentro da Globo. E eu, em quase dois meses, já fiz muita coisa que eu nunca tinha feito antes. Então, eu nunca tinha apresentado evento. Eu apresentei já dois eventos. Eu tô fazendo muito treinamento pra empresa, media training. Dando curso. Então, assim, é um universo que eu nunca tinha tido. Uma coisa, uma imersão no mercado corporativo. Que é uma coisa que eu já tava flertando até mesmo quando eu ainda não tinha saído da emissora. E é um novo momento, assim. Fazendo coisas diferentes. Saindo totalmente daquela zona ali de conforto. Mas me encontrando também nesse novo espaço. Afinal, não é segredo pra ninguém que você... O seu salário, e talvez tenha sido isso um dos motivos do seu interesse em fazer uma coisa paralela. Uma coisa pequena. Uma coisa nada demais. Afinal de contas, apresentar, no caso, sorteio da Copa do Brasil, lá pra CBF. E isso acabou ocasionando a sua saída. Porque você não teria avisado. Porque não é proibido. Esporte pode, mas jornalismo e editoria rir não pode. Isso que te pegou de surpresa, né? Então, Thiago, me pegou de surpresa. Sim, não vou dizer que não pegou de surpresa. Quando eu fui convidada pra fazer o sorteio da Copa do Brasil, da semifinal. Foi numa sexta-feira à noite. E o evento já era segunda. E eu pensei, caramba, as pessoas fazem evento. É sobre esporte, futebol. Uma coisa que eu adoro. E era apresentar. Uma coisa que eu nunca tinha tido a oportunidade de fazer antes. Eu nunca apresentei. Nunca fiz nenhum teste sobre isso. Eu falei, ah, vou apresentar esse evento. E resolvi ousar as pessoas. Caixeira bom. As pessoas dentro da Globo fazem evento. E não vou negar. As pessoas da minha geração de repórteres, tchau. As pessoas acham assim, televisão paga muito. Televisão não paga muito. Principalmente pra minha geração. Já não paga mais. Então, não paga bem. E eu pensei que eu tenho uma oportunidade de fazer como se fosse um freela. E tudo bem. Vou seguir minha vida aqui tranquila. E aí, claro que na segunda-feira, quando eu apresento e eu fui desligada horas depois de apresentar o evento, aquilo me pegou muito de surpresa. Mas eu também encaro isso. Claro que você tem um momento do luto. É. Você fica triste. É a paixão. A gente não é repórter à toa. A gente ama o que a gente faz. Teve um luto ali, mas também, tchau. Eu vi como, depois de 15 anos, uma possibilidade de fazer coisas diferentes. De entrar em mercados novos. E fazer coisas diferentes. Você aí tá tocando teu podcast, teu videocast. Eu tô entrando em outros mercados. E eu acho que o bom da vida é isso. A gente poder... Exatamente. Mudar. Mudar. E ter liberdade. É verdade, porque eu acho que, no meu caso, principalmente, é impressionante a liberdade que a gente tem de horário, o Instagram aumentando, criando um podcast. De repente, você vai até criar também o seu, né? Uma mulher, tá no radar. Tá tudo no radar. E você, essa questão toda tua de poder apresentar esse mundo de poder... eventos, né? Outro dia você tava na Ípica. Tava na Ípica. Pois é, eu tô, como eu disse, entrei nesse universo corporativo. E é uma coisa assim, quando eu saí, eu não esperava. O que vai acontecer a partir de agora? Será que eu vou receber convite? Será que eu vou receber convite? E na primeira semana, assim, já começaram a surgir várias coisas. E como eu já tava, né, mesmo trabalhando dentro da Globo, flertando com esse universo de empresas, o mundo corporativo, que vamos falar aqui em português, claro, que paga mais, é mais rentável. É lógico, é lógico. Então, eu agora entrei nessa, assim, tô apresentando muita coisa, muito evento, dando treinamento pra empresa, porque uma coisa que a gente sabe é falar, ensinando executivos a falarem, essa coisa de porta-vozes, treinamento. Você nunca fez, não? Antes, não tinha feito? Não tinha feito, tchau. E já fiz aí uns cinco agora. E tô achando esse universo maravilhoso, porque é muito fácil pra gente, que é da área de comunicação, e às vezes você encontra um porta-voz aí super treinado pra uma coisa específica, mas que não sabe se comunicar. Exatamente. Então, são coisas novas, um mercado novo, e que eu tô gostando muito de fazer. Agora, de qualquer maneira, o dia-a-dia você sente mais falta, vou falar bem perto do microfone aqui, de fora, né, na rua, né, dos colegas ou dentro da redação? Eu acho que eu tenho uma opinião. Ô, tchau, o que eu mais sinto falta é da rua, a gente não ficava na redação praticamente, a gente tava sempre em contato com pessoas e com realidades que não são a nossa realidade. Eu acho que a paixão maior que eu me descobri no jornalismo foi pra eu poder contar histórias de outras pessoas, dar luz a pessoas que geralmente não são ouvidas. Eu acho que isso é tudo que me movia ali, e isso é o que eu sinto mais falta. No outro dia eu tava mandando um áudio pro meu irmão na rua, e aí passou uma pessoa por mim, e isso ficou gravado no áudio, passou assim, Lívia Torres, que saudade. Isso ainda mexe comigo, mexe com o meu coraçãozinho. Mas aí eu brinco, gente, eu não morri, eu tô nas minhas redes sociais. Você não precisa estar na TV pra estar viva, e que bom. Exatamente, pra crescer, crescer profissionalmente fora. Exato, exato. E você, eu me lembro muito bem de uma dessas aventuras na rua, a Ponte Rio de Iterói. Teve aquele sujeito lá, bandido, que sequestrou um ônibus, né? E foi aquela cena que o Witzel, lembra, comemorou, desceu de helicóptero, ou seja, e você tava lá entrando ao vivo, e de repente um disparo, né, aconteceu. Ao vivo, foi isso mesmo, relembra pra gente. É, tchau. Página infeliz da nossa história, o momento de uma comemoração ali, uma coisa, né? Aquele dia eu fazia Bom Dia Rio, eu acordava muito cedo, né, aquela coisa dos madrugadores, e eu tava ali no centro do Rio, e me falaram, assim, a chefia de reportagem, tá tendo alguma coisa lá na ponte. E eu sempre fui aquela que, faca no dérinho, eu vou. Aí eu falei, eu vou lá ver o que que tá acontecendo. E quando eu cheguei lá, era um ônibus sequestrado, e nós fomos a primeira equipe a chegar na ponte Rio de Iterói. E a partir dali eu falei, gente, joga pra cá, eu tô com tudo aqui, vambora. Equipamento móvel, né, de ao vivo, né? Sim, a gente tem uma mochila, né, que é o Live View, pra quem não sabe como é que funciona o ao vivo. Era eu, o cinegrafista, Flávio Capitone, e o operador de áudio não pode parar, porque não pode estacionar na ponte. Então ele foi embora. Capitone, cinegrafista, com aquela câmera pesada, e eu com o microfone na mão. E aí a polícia logo veio o Bop e falou, olha, isso aí vai acabar rápido, só pra vocês saberem. A gente tá negociando, vai ser coisa rápida. Aí eu falei, bom, vai ser rápido. E quando acaba, aquilo durou horas. Aquilo foi transmitido pro país inteiro. Negociação extensa. A negociação, o sniper, e um clima de tensão, de repente, o Bop me aborda e fala, fala pro helicóptero parar de sobrevoar o da Globo, porque isso vai atrapalhar a negociação. E aí eu ligo pra direção e falo, precisa parar o helicóptero. Aí falaram, agora é tudo contigo. Eu falei, meu Deus, olha o tamanho da responsabilidade. E aí, tchau, no meio de uma gravação ali, né? Gravação não, no meio de um ao vivo, eu ouço disparos. E aí você não sabe muito bem o que acontece. Começa uma comemoração, uma coisa também esdruxo ali. Foi o bandido que morreu. Aquilo parou o Rio de Janeiro. Depois chegou o, então, governador, Wilson Witzel, comemorando ali. Uma coisa também, assim, totalmente fora de tom. E eu acho que o maior desafio era reportar e trazer pras pessoas que estavam em casa aquela temperatura, aquele clima. Então, eu acho, assim, aquela cobertura... Foi sucesso em termos jornalísticos, fez? Fez. Foi um factual absurdo que parou. Até o Jornal Nacional, né? Você foi também. Até o Jornal Nacional. Isso foi uma repercussão muito grande. Acho que foi a minha primeira matéria de maior impacto. E eu acho que eu consegui, a meu ver, eu me saí bem ali. Porque você se sair bem ao vivo, não é todo mundo que consegue, né? É verdade. E eu acho que ali eu tive que demonstrar um controle emocional pra transmitir. Porque, imagina, tiroteio, você fica assim... O que você faz, né? Aí você treme, o que você faz? É verdade. E você tinha saído do G1, que é o site. Você do G1 foi, seguiu para o RJ. Sim. Conta essa trajetória. Eu começo como repórter do G1 na TV Globo, quando eu era estagiária. Depois eu fui pro Fantástico, eu virei produtora de web, ali, de conteúdo. Depois eu volto... Você fez estagiar? Eu fiz o estagiar, fiz. Você passou quantos mil candidatos? Nossa, eu não faço a menor ideia, mas é quase um vestibular. É, olha só, gente. Ela fez um... Esse estagiário da TV Globo é dureza, né? É dureza. Pra passar... É puxado passar. E aí, a trajetória até ser repórter é puxado. Então, eu saio do G1, continuo atrás das câmeras e depois eu viro repórter de TV. E essa cobertura da ponte foi uma das primeiras, assim, de muita repercussão. Acho que foi quando as pessoas mesmo falaram, gente, quem é essa pessoa? Começaram a saber meu nome, até então, na rua não sabiam tanto. Eu passei a ser mais conhecida depois dessa cobertura. E acho que muito por conta desse controle emocional ali, de sair de uma situação diante de um tiro, né? Você ouve um tiro óbvio, que você fala, caramba, todo mundo se jogando no chão. É, porque pode... Pra onde vai parar esse tiro? Pra onde vai parar esse tiro? E, assim, foi uma situação extremamente tensa. Um problema massa de segurança pública que a gente enfrenta no Rio de Janeiro. Diariamente. Diariamente. Parou uma cidade, uma negociação que durou ali, acho que, sete horas. O negócio suou mais. E que eu tava ali reportando e, assim, pra minha carreira me engrandeceu como repórter. Profissionalmente falando. Não, profissionalmente, mas, assim, é uma página triste ali, né? Sem dúvida. Agora, eu mesmo, durante 27 anos, né, de TV Globo, sempre vivi, realmente, também, nessa linha tênue, né, de segurança, né? Porque eu já andei várias vezes com segurança em função das matérias que eu fiz. E você teve um aumento na sua carreira aí, nessa parte aí. Ficou quanto tempo na editora do Rio? Fiquei cinco anos. Depois da ponte, depois dessa situação da ponte, apareceu um tal de Gladysson. Não sei se vocês sabem. O Gladysson era o homem que prometia a equipe do Gladysson. O Mandarini jogou, apostou muito, né? O Gladysson dos Santos, ele era o rei faraó dos bitcoins. E o que aconteceu? A Lívia fez matéria pro Fantástico, né? E ela fez matéria pro Fantástico e teve um momento lá que... Cabo Frio. Cabo Frio. Cabo Frio. Que o escritório, a base do homem... Novo Egito, Cabo Frio. É, novo Egito, novo Egito. E a base, ela foi lá. Ela ia mesmo, partia pra cima. E o segurança, né? Não sei se era segurança. Não, não pode... Ah, não. Ela bateu na porta, eu me lembro. E o pessoal, os funcionários, todo mundo com receio, né? Porque você levanta o microfone, Deus nos acuda, né? Levantou o microfone da Globo, pulam pra um, pra cá e... E fecharam a porta na cara dela, ela batendo, papapá, papapá. E aí, aconteceu que vazou um áudio de uma ameaça, né? Manda ela. Conta essa parte aí, por favor. Na verdade, o que vazou foi transcrição. Vazou, né? Era o documento, o inquérito da Polícia Federal e também o da Polícia Civil, onde ele dizia claramente que ele queria matar a repórter e a repórter era eu. E... Enfim... Bonzinho ele. E ainda acreditam nesse cara, é isso que me irrita. Eu acho que o que aconteceu é que muita gente botou dinheiro, investiu dinheiro e ele pagava, né? Ele não tava dando cano em ninguém. Só que as pessoas não acreditavam que aquilo era um esquema de pirâmide. E as pessoas não sabiam, na época, que ele tinha... Ele tava sendo investigado por homicídio e por tentativa de homicídio. Aqueles casos de Cabo Frio. Tinha várias acusações. Então, as pessoas focaram muito que, assim, se ele foi preso, foi por causa da reportagem do Fantástico. Ele já vinha sendo investigado há um tempo. A gente, como jornalistas, investigativos que a gente gosta muito, eu fui lá bater na empresa e ali eles se sentiram, acho que, afrontados, né? E aí tinha segurança. Eu tive que descer a escada correndo. E depois, vendo essas transcrições da polícia... E aí a própria polícia recomendou que eu me afastasse. Você ficou quantos dias parado? Eu fiquei quase dois meses parada, sem poder trabalhar, por causa da ameaça. Isso tem dois anos. Ele hoje tá preso num presídio de segurança máxima. Eu perdi sete quilos nessa época. Eu fiquei extremamente... Ficou nervosa? Desesperada, né? Eu, na época, não ficava não, sabia? Eu fiquei desesperada porque as transcrições, elas eram grátis. Ah, é, é. Eu acho que o meu chegou pro disco de denúncia, o outro chegou, mas eram coisas... Era igual de bicheiro, mas não era tão... Eu acho que o Gladysson tinha uma coisa muito amadora. Esse amadorismo é que podia realmente levar... Mas era um cara extremamente inteligente. Não, amadorismo poderia, até um maluco desse, tentar fazer... Sim, poderia. A justiça pelas próprias mãos. Sim, eu começava a receber muitos e-mails, Instagram, ameaças, assim, severas. E eu falava, quem tá me protegendo? Não é só eu mesma. Isso foi um ponto de atenção na minha carreira, que eu comecei a pensar até que ponto valia correr certos riscos, sabe? Mas, assim, dois anos depois eu tô em paz, os sete quilos que eu perdi já recuperei. Agora, teve também, olha só, o movimento lá deles, desses adeptos do Gladysson, na esquina da Vomar, já teve Globo, né? Olha, é a primeira vez que eu vi no Gladysson. Primeira vez, eles gritavam o meu nome, eles queriam falar comigo, eu achei que era um fã-clube inicialmente, mas não era, eles queriam a minha cabeça mesmo. E, graças a Deus, aquele dia eu não estava na emissora. E carro de som teve? Carro de som, e só carrão, assim, parecia Campo Jordão. É, é. Eu, ainda bem que eu não estava lá, e aí eu começava a receber vídeos dos colegas, você tá vendo, tá sabendo? Falei, óbvio que eu tô sabendo. E óbvio que eu tô longe dele. É, é, ainda bem, né? Ainda bem, é, mas foi uma página, assim, tchau aqui, eu consigo falar com leveza, porque passaram dois anos, mas não vou te dizer que foi um momento muito tenso, acho que foi o período mais difícil da minha carreira. Por isso que você tinha que ganhar bem, muito bem, né? Esse é um dos motivos, né? Que ela tinha que ganhar melhor do que ganhava quando saiu. E, de qualquer maneira, teve uma matéria aí da catadora? Não, era a Dona Janete. Dona Janete. Dona Janete, ela não era exatamente catadora. Ela, ela, moradora do Morro dos Macacos, a gente foi fazer um ao vivo. Eu tava voltando de férias, tchau. Eu tenho essa, eu brinco. Sempre que eu voltava de férias, acontecia alguma coisa. Eu voltei de férias, aconteceu a ponte Rio Niterói, assim, no dia seguinte. Eu voltei de férias, eu fui pra fila, é, outra página triste, porque a gente cobre muita coisa grave. Eu fui pra uma fila onde estavam fornecendo alimento, né? É, pra pessoas em situação de, de, passando fome. E aí, no ponto, falaram assim, Nívia, eu preciso que você entreviste mais uma pessoa. Eu já tinha feito uma entrada. E aí, tinha uma senhora, a Dona Janete, com um netinho. E ela era a única pessoa na fila. Eu falei, oi, eu sou Lívia, seu nome e tal. Será que você entraria ao vivo comigo? Ela falou, ah, eu vou entrar, vou levar meu neto na escola. Aí, eu falei, dois minutinhos? Aí, ela falou, sim. E aí, eu, eu, as pessoas pensam assim, ah, ela foi combinada. Combinada. Ao vivo não tem nada combinado. É, lógico. E aí, que ao vivo, eu pergunto pra ela. Eu começo até meio que rindo. E eu pergunto, quantas pessoas você alimenta na sua casa? E ela começou a chorar. Ela disse que domingo ela não tinha o que comer, que o marido tinha falecido. E aí, quando ela começou a chorar, aquilo me tocou num lugar, assim, que eu falei, cara... E você ficou emocionada na hora. E aí, eu não consegui segurar, assim. Eu até seguro, mas eu fiquei, gente, quem sou eu aqui perto dessa mulher, sabe? Olha o tamanho dessa mulher. Tanto problema, a gente fica imaginando. Tanto problema, enfim. E aí, quando acabou aquela entrada ao vivo, eu só consegui dar um abraço nela. E eu fiquei meio anestesiada. Mas você chorou na hora ali? Chorou, né? Chorei, assim. Você chorou. Eu não consegui me controlar. E eu acho... Na hora, eu só consegui falar alguma coisa e eu devolvi pro estúdio correndo. E, assim, que sorte que Dona Janete tocou, não só a mim, como... Milhares de pessoas. Doações. Fizeram uma vaquinha. Ela ganhou uma... Ela ganhou uma grana, assim. Não sei valores, mas ela ganhou uma grana. Ela hoje tá bem. Eu tenho ela nas redes sociais. E ela diz assim, você mudou a minha vida. E não fui eu. Mais uma vez, eu joguei luz num problema social do país inteiro. E, graças a Deus, nesse caso... E manteve a amizade. Milhares de pessoas viram. Ela voltou a estudar. Enfim. E espero que ela esteja sabendo administrar esse dinheiro. É esse o problema, né? E que bom que, pelo menos, uma vida ali... A gente consegue mudar com o jornalismo, né? Tchau. É. Você sabe que é isso que a gente... Eu me orgulho muito de ter... Eu ajudei muita gente. Eu acho que nas matérias. Entendeu? Ajudei porque eu fazia... Não era só a violência, mas fazia também matérias dessa linha tua, né? Entendeu? Ajudando deslocamentos de hospitais, né? A gente tentava e fazia. Como a gente conhece muita gente, ligava pra um médico aqui, ligava pra ali, tentava. Mas não é possível. Essa senhora tá... Fila da vacina. Secretaria de Saúde. Pelo amor de Deus, aqui as pessoas precisam de vacina. A gente tenta viabilizar do jeito que dá. E não é com dinheiro, né? Exatamente. É viabilizando o que deveria ser acesso a todos, né? E tinha uma fila em Caxias, que eu me lembro, que eu fui entrevistar uma mulher, e aí ela era um negócio de título de eleitor, que era uma fila enorme, lembra? Que era pra poder fazer... Tirar o título. Não, ou tirar o título, ou... Sabia onde ia votar, mas era uma fila em Caxias enorme, cara. Enorme, 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 enorme. E aí eu não era ao vivo, né? Aí eu tava perguntando, ainda tava gravando com várias pessoas, e a pessoa falou... Um falava, não é aqui, senhora. O funcionário falou, é no outro lado. Não, não é aqui, não é no outro lado. Aí quando chegou nessa mulher, eu tava gravando, aí a pessoa falou, não é aqui, senhora. É no outro lado. Ela, é no cu do Judas, não. Eu não vou. Ao vivo isso? Não, não era ao vivo, era gravado. Mas, pô, imagina se isso fosse... E você já passou por essa situação? De situações ao vivo, inúmeras situações. Diz aí uma a uma. Ô, tchau, agora de bate-pronto, situações ao vivo. Assim, tirando essas de tiro ao vivo. Teve uma situação ao vivo, e também que envolve segurança pública, que houve um sequestro no Catumbi, ali em Rio Comprido. E aí falaram, eu já tava lá, né? E eu também me jogava nessas. Deixa que eu vou, eu gosto de... É que você era guerreira, guerreira. E aí eu tava lá, e aí eu entrei pro RJTV. Começou no Bom Dia, o sequestro, acabou o sequestro, entrou no RJ. E aí eu lembro que a DH, a Delegacia de Homicídios, chegou. E eu tinha uma grande fonte na DH que falou assim, Lívia, tem certeza que vocês vão ficar aí? Porque quando a gente sair, a coisa pode esquentar. Aí eu falei, que nada, já tá tudo aí. Já tá tudo neutralizado. E aí, assim que a DH saiu, eu tava ao vivo no RJ. Começou um tiroteio. E eu tive que me enfiar na garagem de um prédio. Sentar no chão. Porque assim... É, teve essa imagem, eu me lembro dessa imagem. E ali também foi bem tenso, porque a própria polícia recomendou que a gente entrasse na garagem. Os moradores do prédio foram incríveis. Eles abriram a garagem, depois eles ofereceram um lanche. E aí a solidariedade da rua é o que é maravilhoso. Almoço, cafezinho. Almoço, café. E a gente se... Foi um clima muito tenso. Foi onde? Foi Rio Comprido ali. Era um sequestro no Estácio. Era um grande Alexandrina. E esse dia, assim, eu me vi sentada no meio do chão, reportando ao vivo, tava passando. Eu acho que esse tipo de coisa ao vivo é uma tensão. A gente gosta da adrenalina, mas é tenso. E situações curiosas, Tchau, que eu lembro, assim, que não foram ao vivo e que você deve ter passado por isso. Eu me lembro uma vez que eu fui cobrir um enterro. A gente cobre muito enterro, infelizmente, mas... IML... IML, enterro, enfim. E eu cheguei no enterro e falaram só assim, vai lá, a gente não sabe nada sobre a vítima, tenta descobrir com a família e tal. Esse é o problema. E eu cheguei, era um cemitério em Caxias, mas que não era um cemitério que a gente sempre ia, era um outro que eu nunca tinha ido. Quando eu chego lá, parecia enterro de político, era muita gente. E aí eu salto do carro, eu tava num carro blindado, parecia uma espaçonave, você salta arrumada, maquiada, e aquelas pessoas ficaram olhando pra mim e eu fiquei completamente constrangida, porque eu falei, gente, eu não tô ornando com esse local, né? Aí eu fiquei afastada, falei, cara, não tenho nem coragem de me aproximar. É qual o cemitério, lembra? Eu não lembro o nome, tchau, porque eu nunca tinha ido, é um lugar bem que a gente não ia tanto. A gente já visitou muito lugar ruim, né? E aí do nada chega um homem, se aproxima de mim e fala assim, oi, você precisa de ajuda? Fofo. Aí eu falei, é preciso, você conhece parentes? Aí eu falei o nome da pessoa que tinha morrido, aí ele falou, conheço todo mundo, eu sou o coveiro. E aí ele falou assim, mas antes de eu te ajudar, você pode tirar uma foto? Aí eu falei, meu Deus. E aí é aquela coisa que as pessoas na rua pedem foto e depois falam assim, eu sou muito seu fã, eu vou tirar uma foto? E você tira, e depois eles falam assim, como é que é seu nome mesmo? Aí eu falo assim, eu adoro, é muito meu fã, também é meu nome. E aí você tira. Ele quer o microfone tirar também, né? Ele quer foto com a gente com o microfone. E aí o coveiro foi chamar os parentes do morto. Os parentes vieram, falaram com a gente, e depois os parentes quiseram foto também. E corta-sego, tá uma fila de pessoas querendo tirar foto. E eu tenho certeza que as pessoas não sabiam nem o meu nome. E aí eu falei, não, gente, vamos lá. E essas situações adversas... Mas você não chegou e falou, gente, chega um pouco de foto, vamos... Cara, a gente vive uma área de rede social, todo mundo filma tudo. Eu falei, se eles querem tirar foto, vamos tirar foto, cara. Depois o enterro acontece. E aí eu fiz uma foto com o enterro inteiro, com o coveiro, com os parentes do coveiro. E depois eu falei, eu vou embora. Eu atrapalhei. Vou fazer a matéria nenhuma. Chega de matéria. Eu atrapalhei aqui o... Olha que mórbido, tchau. É verdade. Isso aí nunca aconteceu comigo, não. Olha isso, que situação. Nunca, não. Agora, de qualquer maneira, eu me lembro muito nessa questão, você falou, humana. A Suzana Nascolini tinha muito esse estilo, né? Muito. É a melhor que temos, né? Ninguém chega... Ela morreu tão cedo, né? Então, você chegou a ter alguma... Eu tinha mais intimidade com ela, realmente. Olha, a Suzana, ela me deu um apoio absurdo, tchau. E essa pouca coisa... As pessoas não sabem muito. Assim que eu voltei a trabalhar depois da ameaça de morte, a Suzana era muito religiosa, né? Era. E eu não sou tão apegada à religião. E ela me pegou um dia e ela falou coisas tão bonitas e focadas na religião dela que aquele dia eu saí de lá assim... Gente, como é que ela, com todos os problemas que ela já estava passando de saúde... Ela me pegou ali e ela ficou uma hora falando comigo. Aquela coisa dela, né? Guria! E ela... Não era reza, não era nada. Era só fé. E ela falava da fé dela. E eu saí dali, apesar de não ter religião formada... Uma cabeça diferente, né? A maior crente de fé... Eu saí de lá assim, cara. Ela mudou. Ela mudou aqui o meu estado de espírito nesse momento. A minha energia saiu de lá outra. É uma pessoa assim... Iluminada mesmo, né? Acho que é o que a gente pode dizer. Talvez os seres especiais não possam ficar aqui... Muito tempo, né? Muito tempo. Tem que acompanhar lá em cima. Tem que ficar um pouquinho lá. Mas maravilhosa. Você teve muito mais contato com ela. Tive, tive. Mas só que ela troca na redação e na rua as pessoas perguntam muito por ela. Muito, até hoje. E as pessoas perguntam assim, ela é daquele jeito mesmo? Cara, é. É, lógico. No elevador ela é. Ela era assim. Ela era do bom dia, do boa tarde. Eu trocava muito com a equipe dela, né? O Nunes e o Diógenes. E cara, ela era aquilo, né? Aquela pessoa incrível. Nesse ponto aí, você já teve, desde que você saiu, de emissora outras ofertas? Chegou a ter? Olha só ele! Meu Deus! Não teríamos polêmica. Já temos várias polêmicas aqui. Então, eu posso te dizer que sim, já tive ofertas, mas por hora eu estou deixando tudo em aberto. Eu acho melhor, quer dizer, quem sou eu para te indicar? Mas já que a situação financeira está bombando... Não, não, não falei que está tanto, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que, assim, está melhor. É paralela, né? Então é melhor... Não, eu acho que a gente tem que ouvir as ofertas com atenção, né, Tchau? Depois de 15 anos no mesmo lugar, eu acho que não precisa ser açodado, né? A gente pode respirar um pouquinho e pensar com calma o que fazer a partir de agora. É. Agora, de qualquer maneira, sem dúvida nenhuma, o fato de você, independentemente de ser essa questão de... Da aula, né? De executivo ou até da própria oferta. Acho que isso mostra o teu valor, né? Tomara! Isso mostra, é um conforto, né? É um conforto, claro. Até porque quando você sai de um lugar que você está há muito tempo, eu brinquei que é como se você estivesse saindo da casa dos pais. Imagina, eu era uma estagiária de 21 anos... Você entrou, você formou aonde? Eu me formei na PUC, fiz o estagiar, né? Eu tinha trabalhado antes num lugar só, como estagiária, e fui para a Globo, trabalhei a minha vida inteira na Globo. Dentro da Globo, migrei até Fantástico, cheguei a ficar no esporte três meses só, que eu... É, chegou... Cheguei, o esporte era tudo que eu queria quando eu me formei, e depois lá dentro eu percebi que o caminho do jornalismo estava me levando mais para um lugar de ascensão. Eu me lembro que você fez alguma coisa de esporte, eu não sei isso. Fiz, tanto que agora, aqui estou na CBF, eu flerto muito com esporte, eu gosto muito. Eu tenho um perfil de falar... Foi o Rodrigo que te chamou? Foi o Rodrigo, foi o Rodrigo. É, é um querido, o Rodrigo, ele gosta muito do meu trabalho, fiz a final de novo da Copa do Brasil do sorteio, e a gente tem uma parceria ótima, sabe? Agradeço a ele, o presidente, ao Rodrigo, porque realmente eles bancaram ali, e eu entrei no Sport TV nesse último sorteio, e eu já não estava mais na Globo, né? Então foi um cross muito louco. Aí entrou mais, né? Falou mais. Falei pra caramba, quase uma hora de transmissão. Já ouviu, já ouviu. É, e eu acho, tchau, que é importante não sair também com a porta fechada. Eu, de verdade, não é a demagogia, eu sou grata. Eu, em 15 anos, cresci muito profissionalmente, eu sou grata à empresa, sabe? Eu não seria a Lívia Torres, que as pessoas conhecem aí na rua, se eu não fosse por lá. Eu aprendi muito, eu me dediquei muito, noites, claro, matérias entregues, finais de semana perdidos, mas eu cresci muito como profissional e amadureci. E eu acho que também tudo tem ciclos, né? E que bom que eu não estou uma velhinha de 80 anos e saio, tá bom, nem você? A gente tem muita coisa pra fazer ainda. Mas eu sou grata. Esse negócio de, o termo é até meio chulo, cuspir no prato. Não, pra quê? Não tem que cuspir nada, vamos bola pra frente. Bola pra frente, é. E novos projetos ainda. Tem pessoas maravilhosas lá, amigos. Toda semana eu almoço com uma pessoa diferente. E aí eu acho engraçado que você deve ter passado por isso. Quando você sai, as pessoas têm medo de falar com você, né? E aí ficam assim, será que eu poderia almoçar com você? Eu falo, gente, é óbvio. Eu não estou frequentando o Jardim Botânico ainda, estou me dando o tempo. Porque agora eu vou ficar no Jardim Botânico, pra quem não sabe. Mas você mora perto. Sim, mas aí eu falo assim, amigos, vamos almoçar, claro. Só vamos marcar num bairro que não seja Jardim Botânico. Aí me chamaram pra almoçar outro dia lá no Braseiro. Eu não vou no Braseiro. Mas Gávea eu frequento. Tá ali perto, já dá pra ir. Eu não vou. Mas gente muito, assim, do bem, né? Muito do bem, amigos do bem e que estão preocupados com a gente. Que também não estão de bobeira e que estão me olhando no mercado. Eu acho que isso é importante. Você acha que isso causou, isso vem causando um grande... Essas saídas, só no meu dia, eu saí dia 4 de abril. Eu lembro. Você lembra, né? 22 pessoas saíram, né? É, eu acho que no teu caso foi um choque muito grande pela quantidade de pessoas. E acho que no meu caso foi um choque porque ninguém esperava, né? Eu tava ali... Naquele mês eu tinha emplacado o Jornal Nacional, um fantástico. Então, assim, foi uma coisa meio fora da curva. Então, acho que nos dois casos foram choques. E eu acho que são lições também, né? Pra todos e pra gente. E bola pra frente. É, aprende, né? Fala e... Quer dizer, sente, mas... Entendeu? Não tem... No meu caso, realmente, 22... Fica aquela coisa... Mas foi uma bomba, assim, né? 22, de repente, né? É, é o famoso passaralho que a gente fala. E é horrível sentir isso, né? É horrível pra quem vai e pra quem fica. Porque fica um sentimento de luto ali, né? Todo mundo ficou de luto. Porque ficou aquela sensação de ir pro próximo dia, né? E agora? E agora? Quando chega a minha vez? Isso atingiu, principalmente, os que ganham um salário um pouquinho mais elevado. Sim. E, na verdade, o teu projeto é continuar, então, seguindo em frente nessa linha. Então, tchau. Tem dois meses só que eu saí. Tá cedo. Eu tô analisando tudo que chega. E, olha, eu recebo todas as propostas com maior atenção, maior carinho. Porque só de estarem me procurando, eu já acho sensacional. É. É claro que tem coisas que não têm a ver com o meu perfil. E aí eu converso e falo, ó, acho que isso não tem muito a ver. Tem coisas que tem e a gente vai conversando, dialogando. Mas o importante é, eu não estive, como você, não estive parada em nenhum momento. E eu acho que isso é bom até pra nossa cabeça, né? Pra gente se manter. É, porque se você para, você não consegue e fica, se recolhe dentro de casa, entendeu? Não aceita nem receber um telefonema. Essa pessoa é bem pior. Não tem essa. Eu acho que é isso, é olhar com atenção e saber também, assim, da minha criação, eu não fui criada em berço de ouro. Assim, eu nasci na Praça Seca, um bairro subúrbio, Zona Oeste, subúrbio aqui do Rio de Janeiro, onde a guerra já era braba quando eu nasci, mais de 30 anos e continua pesada. Mas a guerra já era? Já era, já era, tchau. Eu estudava num colégio ali do lado do Morro São José Operário e a gente ouvia tiro da escola. Isso há mais de 30 anos. A coisa piorou muito, muito. Muito demais. Eu fui criada ali e já era difícil sair de casa. A minha avó, falecida, uma vez ela saiu com uma blusa vermelha e aí eu tô rindo aqui, mas que loucura. Cutucaram ela na rua e falaram assim, olha senhora, pode andar de vermelho aqui não. Comando vermelho. Comando vermelho. Então, assim, eu nasci num lugar que me possibilitou enxergar com muita clareza que a vida não é fácil. Então, que nada vem de mão beijada pra gente. Então, assim, ter chegado onde eu cheguei, eu sou feliz por isso, de ter batalhado. E agora, fora da Globo, eu também não vou me dar o luxo e o conforto de falar, ah, vou esperar aqui. Não. Eu sempre corri atrás de tudo que eu queria e é assim que eu continuo. Legal a sua história de ter começado, né? Estudou em colégio público. Então, não estudei em colégio público. Era um colégio particular na Praça Seca. Mas, no segundo grau, foi uma escola pública. Eu fiz Cefete. A gente chama de vestibulinho, né? Cefete é um colégio federal público e meu terceiro ano foi numa escola pública. E fiz PUC, mas eu passei pelo Enem, muito bem colocada. E ganhei bolsa na PUC. Então, assim, acho que pra quem assiste ao seu canal, que se inspire em jornalistas, queira fazer, eu acho que é muito importante a gente valorizar a educação pública, né? Que poderia ser melhor, mas que aí tem um exemplo aqui de uma pessoa que... Eu vi que o Tino veio aqui, ele também fez colégio público. O colégio público de excelência e que me levou a fazer uma faculdade de excelência particular e que eu paguei ali não integral, porque eu ganhei uma bolsa pelo Enem. Então, essa educação é a base de tudo. É, e eu acho que foi legal a tua escada, o teu caminho, a tua escalada, porque começa esse particular, mas lá onde o cinema nasceu, depois vai pro público no segundo grau, né? Segundo grau, exato. Faz depois a outra... É o colégio técnico público. Cefete. Cefete, é, ali no Maracanã. É, e depois vai pra PUC com a bolsa e hoje é a Lívia Torres. Olha, Lívia Torres, meu Deus! Hoje é a Lívia Torres, entendeu? Eu acho que isso... Sendo entrevistada por Eduardo Tchau, gente! Eu passei, eu fiquei na PUC, né? Mas não, logicamente, sem bolsa, né? Entendeu? É, sem bolsa. Papai e mamãe ali financiando, coisa boa. Financiando, né? E fiquei, entrei, não entrei nesse estagiário, entrei, não existia isso, entendeu? Existia, era pedido mesmo. Então, eu pedi pra um jornalista famoso ainda até hoje, Renato Marosso Prado. Faço questão de falar o nome dele sempre. Famosíssimo. E ele me deu uma tarefa e eu consegui, comecei a cobrir Bangu e América. E você veio do Impresso, né? Vim do jornal. Vim do jornal, o Renato era do jornal, fiquei de 84 a 88 na PUC, entrei no Globo em 86, 86, 95. E aí, saí de lá e fui pra TV Globo Minas. Fiquei três anos, entendeu? Na TV Globo Minas, mas não era... Eu queria a agitação do Rio, né? É, você, assim como eu, gosta muito de cobertura policial, né? Inclusive, o tchau é dos espelhos ali pros repórteres que querem cobertura policial. E a gente tem que se dedicar muito a essa área, né? Porque você sabe de... Você tem que ter fonte, né? No nosso caso, tem que estar por dentro. Vai ter uma operação, a gente sabe, na véspera, aí não pode contar, óbvio, pra ninguém. É. Mas a tua voz ficou muito marcada pelas... Eu acho que é. Muita gente, até no... Pela ligação, assim, até... Eu falando, você sabe que eu já encontrei várias pessoas na rua também. Eu tô falando no telefone, eu tô documentando com a pessoa. A pessoa... Nossa, a voz, agora que eu... Agora que eu percebi. É, eu tô percebendo. Eu ouço isso, principalmente, a pessoa olha pra trás, assim, e fala... Exato, um táxi. Eu conheço, exato. Aí o cara... Edmilson Ávila. Eu falei, pelo amor de Deus, meu filho. Olha, eu já passei por... Já há quantos? Falei de quê? Que você foi confundida. Olha, dos colegas, eu sou confundida. E as colegas também já contaram que são. A Natália, toda hora. A Natália, chamam ela de Lívia, Lívia de Natália. A Fernandinha, que tá em Brasília, Lívia. Porque morena, cabelo liso e tal. É... Confundem. E no começo, quando eu era do G1, falavam... Você é a Mari Palma? E teve uma vez que falaram... Eu tava na fila do Albert Schweitzer Hospital. Você é a Mari Palma? Todo mundo me olhando, aí eu falei assim, não. Aí a mulher me acerta a mim. É sim, eu falei, ah, caceta. Então tá bom, sou. Eu fui dizer assim, tá bom, então eu sou. Você não é do G1? Eu falei, sou. Eu já fui. Então, você é a Mari Palma? Eu falei, mas eu sou. Adorei, ela é linda, mas no caso, não. E a história daquele Mr. Bean, daquele ator, lembra? Eu não lembro. O cara confundiu. O que que confundiu, não? O cara olhou e falou, você é o Mr. Bean, mas é a cara do Mr. Bean. Aí ele, senhor, eu sou o Mr. Bean, é o ator, né? Eu sou o Mr. Bean. Não é, não. Entendeu? Não é. É o contrário. Não é, senhor, eu sou fingindo, querendo tirar onda, entendeu? Querendo tirar onda. Agora, o Edmilson me confunde toda hora, entendeu? Edmilson não é. Ah, não, outro. O outro também. Ele chega e fala, ei, Mandarine, presta atenção. O outro, que tá lá no governo federal. É, o show. Marcos, o show. Não, é Eduardo, o show, né? Eduardo, o show. Eu falei, não, meu amigo, é Eduardo, tchau, entendeu? Comigo rola Lívia Telles e Lilia Torres. E Lívia Telles. Ele chama-se o show, vai. É, você é um aí. É, o nosso amigo aí, sócio, falava o show. Obrigado aí, filho. Obrigado pela moral, hein? Obrigado pela ajuda. Conhecia muito, né? É, enfim. Essa confusão. Fala aí, Lívia, o que é que você falou? É, a Lívia Telles e Lívia Torres. E que honra também. Imagina ser confundida com Lívia Telles. É, sério, sério. Mas tem uma questão com a Lívia, que é maravilhosa. Quando o Museu Nacional pegou fogo, a Lívia foi uma das repórteres que chegaram lá primeiro. E ela fez a narração, entrou no Fantástico. Aquilo foi um domingo. E aí, um belo dia, na semana ou duas semanas depois, um colega falou, Lívia, você tá num jornal português. Você já viu? Eu era um amigo meu de colégio que tava morando em Portugal. Aí eu falei, eu, um jornal português. Por quê? É a cobertura do Museu Nacional. Eu falei, mas eu nem participei dessa cobertura. Aí, quando eu fui ver, era a narração da Lívia Telles em cima das imagens. E aí botaram um Santinho. Santinho é a foto. E era a minha foto. Tua foto. E a narração tava lá, Lívia Telles, a minha foto e a narração. E a Lívia deve ter falado. E você contou pra ela? Contei. Não sei se ela lembra, mas eu falei, Lívia, tá rolando uma coisa muito louca. Eu tô aparecendo em Portugal porque é a minha cara, mas é a narração dela. Mas foi bom. Você agora já pode dizer que foi... Confundida com Lívia Telles? E Correspondente Internacional. Correspondente Internacional. Olha quantas coberturas. Correspondente Internacional, né? Posso usar essa grife aí pra mim. Exatamente. Agora, eu vou terminar agradecendo, né? Porque senão a gente vai sair daqui de madrugada. Foram várias entrevistas hoje. Graças a Deus, o canal de entrevista tá bombando. Tá bombando. Tá com patrocinador e tudo tá ótimo. Tchau. Não tô precisando de mar, mas tudo bem. Tudo bem. É o seguinte, vamos lá, né? Meu amigo Matheus, era o Showa que você me chamava? Era isso mesmo? É, tá bom. E o canal do Tchau tem o patrocínio da Volts Elevadores. A empresa que mais sobe em Niterói, minha terra natal. Somos a Volts Elevadores. A empresa que mais sobe em Niterói. Ligue e comprove. É isso aí. A Volts deu o seu recado e eu agradeço a minha amiga. Foi leve, não foi? Foi super leve. Foi leve. Foi leve. Tô aqui, olha, toda suando em bicas. Foi leve. Foi leve. Não botei você nas cordas. Não, não botou. Foi tranquila, falou o que você quis de uma maneira, como sempre, brilhante. Descontraído, né, Tchau? Descontraído. Estava com saudade de você, meu amigo. Obrigado. De tantas correrias juntos. De tanta correria na redação. Na redação. Eu mexi no Instagram do Tchau, às vezes. Quero dizer isso aqui, ó. Pra publicar. Lívia, me ajuda aqui. É, porque realmente eu tenho essa dificuldade até hoje. Até hoje. Ah, meu amigo aqui também, ó. O Matheus já me ajuda. Mandarini também. Lívia, Lívia, me ajuda aqui a postar isso aqui. O Léo não tanto que eu não consigo encontrar ele aqui, entendeu? Mas... Mas foi uma honra. Muito obrigada pelo convite. E vamos voar, Tchau. Vamos voar. Estamos voando. Vamos voar, 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 voar. Agora, por favor, assine o canal do Tchau, gente. Vamos lá assinar o canal do Tchau. Se inscreva. Por favor, dê o like. Tem esses termos, né? Tem, dá lá um like, se inscreva. Agora você virou influenciador. Tem que ficar esperto. É, influenciador. Meu Instagram tá subindo. Tá subindo. Traz um pouco pra mim disso aí, Tchau. Tchau, Tchau. Valeu. Um beijo a todos. Tchau. Valeu, Lívia. Tchau.